Fala galera do YouTube aqui, Fala e Alarmazzo, mais um vídeo aqui, aqui é o Homebox canal E gente, hoje eu não sei porque tá acontecendo isso, mas aconteceu E agora eu vou tirar isso daqui da minha frente, voltar E... tá, agora eu vou vir aqui no Homebox Gente, sim, eu tô jogando um teclado, porque é o meu mouse E gente, hoje esse é o último vídeo aqui no canal, não, dessa semana de Sky Wars Amanhã vai ter vídeo, amanhã vai ter vídeo todo dia, hein galera Mano, não consigo nem na última imagem, porque eu tô muito culpado Então gente, falando nisso, ó Gente, amanhã, deixa eu virar aqui minha câmera Amanhã vai ter vídeo de Homebox Vai ter vídeo de... Fox Burger aqui no canal, com a minha amiga Rafa Depois de amanhã, vai ter vídeo de... acho que vida, faciante Ou murder E aí vai ser isso toda semana Três dias de Sky Wars Um dia de Fox Burger Um dia de murder Os outros dois dias, eu ainda não sei o que vai ser Mas isso é uma coisa... Gente, desculpa se eu tô jogando muito ruim Tá, vocês sabem que eu tô começando a mim Eu tô jogando muito caro Esse é o meu recorde, gente Um teclado, né? Não ganho pra aqui, deixa eu não ganho pra aqui, né? Não, acho que... Quatro, três Não, Mousy. No! Não! Não, não, não Você parece melhor que eu O que você está? Boa! Boa 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 oi 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 F-cars? 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 Tome até aquele cara e não vai ver ele a mim F-cars? Ahhh Ele vai matar Ele vai ver que ele não Não, Ele vai ver ele matar Ah, Ele vai ver ele na terra Ah, ela é uma Ah, meia Ah 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 ae ae o ae o a a a a Não pode parar, por favor, porque eu já estou pegando Você não está, sabe? Olha a cara Claro, inclusive, eu só de porque eu não consigo E aí, devemos nessa Eu quero ir embora Mas eu não consigo É tudo isso É tudo isso Eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que também Diga a cara É tudo isso É tudo isso Eu acho que é muito 30 minutos Eu acho que foi necessário Eu acho que é o outro Ah... Até lá, lá. Ah, não estou indo. Não estou indo, não estou indo. Isso. 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 Ah, tá loucinha, tá loucinha. Tá loucinha. Tá loucinha, tá loucinha. Tá loucinha. Ó, tá loucinha. 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 Nani! 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 Quê? Gente, eu não entendi essa! Eu não entendi! Eu não entendi! Eu não entendi! Eu não entendi! Vamos lá! Não, não! Com licença! Olha o que eu estou vendo! Oh, mas o senhor tem que sair da ela? Você vai me do mijo? Você vai me do? Você vai me? Ih? Nani! 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 Nani, vai estar aqui! Ele não é um problema! Tchau, tchau. Tchau, tchau.